Recuperando boneca Britney Spears Oi, oi! Você está aqui no canal Foto Novelas, no lugar dessas maravilhas barras e similares. É aqui que você sempre vai encontrar. Seja muitíssimo bem-vindo. Eu sou Mary Ellen e vamos lá para os anos finalzinhos de 99, anos 2000, que tinha quem, 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 quem? A princesinha do pop, quem? A Britney Spears. Essa bonequinha que eu tenho há muitos anos, foi comprada lá na época do Orkut, bem no início da minha coleção. E aí, eu não lembro mais se ela veio sem corpo, foi só a cabeça já tem muito tempo. E eu lembro de colocar esse corpinho que é da Mattel. E eu também rirrotei ela um pouquinho, porque ela era bem careca. E eu coloquei algumas meshes aqui. Olha só como é careca. Então esses fios aqui fui eu que ainda implantei, para dar um volume maior, porque era bem ralinho mesmo os cabelinhos dela. E aí eu coloquei essa calça branca, que eu tinha por aqui, né? Porque eu achava que era a Sun Times, da coleção da Britney. Mas ela não tem a franja. Enquanto que a boneca da Britney tem franja. Eu sei que eu tenho há muitos anos. Eu ganhei da Victoria Beckham. Eu coloquei num corpinho até de skipper. Ainda tem que providenciar um corpinho para ela. Mas aí o que tá? O que aconteceu? Você está procurando alguém que merecesse. Para quê? Para ficar no corpinho da Minerva, porque eu já tinha acabado o meu estoque e eu consegui. Numa promoção já tem um tempo. E eu acabei esquecendo. Tô numa reforma pra mudança, então algumas coisas ficaram assim de ladinho. E agora dando uma folguinha, fui lá mexer e aí então encontrei essa e mais outra. Essa aqui a caixa tá bem danificada mesmo. E olha só o tom. Super combina. Porque esse pescoço aqui, esse corpinho, eu ganhei de uma amiga e ele tá até amarelado. Olha só o pescoço bem amarelado. Só que, né? É da Mattel, corpinho antigo. Eu coloquei esse brinco aqui como se fosse um anel. Tem muitos anos. Olha, na dobra, né? As perninhas. Mas nada como uma Britney articulada, né? Francamente, francamente. E aí então, bora usar a Minerva para articular essa ali ainda. E aí olha só, sem mancha no pescoço, né? Com esse lookzinho aqui mesmo. Mais ou menos, né? Meio sometimes. Essa blusinha eu não faço ideia nem de quem seja essas roupinhas. Mas tá aqui na minha Britney há tantos anos. E agora chegou o grande momento de ela ganhar movimentos adequados, né? Porque aqui foi a grande chance também. Muitas promoções eu consegui. Peguei várias antes. E aí acabou o meu estoque. De repente encontrei outra promoção aqui na minha cidade. Falei, nossa, a hora é agora. E eu peguei mais três. Tava um super em conta. Eu já não lembro mais. Será que era coisa de 50 reais? Não lembro. Tem tempo. E aí eu vou articular essa. Mas antes eu estava pensando em articular quem? Essas duas fashionistas aqui. E aí eu tava até considerando. Falei, ah, essa daqui não combinou nada o tom. Mas é que batia bastante com essa 190. Mais essa fibra aqui, né? E você fica, poxa vida. Eu vou querer tirar muitas fotos? Não. Tudé que ela tava guardada até numa outra parte aqui. Empilhadinha nas barbas. Porque eu acabo não ligando muito. Então, bora pra quem? Pra Britney que ela apareceu. Ela fez questão de falar, olha aqui eu. Tava bem aqui escondidinha. E eu mexi, opa, ela caiu. A hora é agora, né? Deixa a Britney brilhar. E você pegou também a época da Britney? Porque eu peguei, né? Eu queria muito o primeiro CD. Nunca comprei. Porque era importado e era difícil. Depois chegou nas lojas. Aí eu já queria os outros CDs. E a garota linda, linda, linda. E bora articular essa menina. Você pegou também a Faze, que era muito fã da Britney. Eu fui e não vou mentir. Eu não deixei de ser, não. Tem outros CDs delas, mais recentes. Mas não estão aqui em casa. Estão na outra casa. Está tudo assim, né? Metade lá, metade cá. E aí? Me conta aqui de baixo se você sempre foi fã lá na sua adolescência também. Ou infância. Agora é hora de amolecer, então, a cabeça. Afastar bem. Porque, assim, essa fibra não é boa, tá? Mas tem um detalhe. Não chega a ser tão ruim quanto essa. Está vendo que ela espiga? Né, ó? Não é. Mas não é da fibra boa, não. E o que eu rerutei. Eu comprei uma fibra boa, bem macia. Mas essa que está aqui, que veio dela, não é tanta. E a cabeça está até frouxa. Como esse corpinho pode ir para outra garota, né? Não quero nem inventar, porque eu já vi que tem uma rachadurinha aqui na frente. Pegando, amiguinhos. Direcionando bem, ó, para longe, para não pegar nada. E ligando ele aqui. Segura, porque vai arder, viu? Tem que manter. Foi até menos de dois minutinhos, porque essa cabecinha já é mole, né? Mas, sempre colocando o queixinho na direção do ombro, para puxar, que aí facilita esse ganchinho dentro, né? Ah! Já estava cortado, porque é um corpinho, né? Que já foi usado aí. Olha só a minha cabeça de Britney Spears. Eu nem sei qual é a marca. Se você souber, me conta aqui. Pelo que eu descobri, parecia que era Playlong, a fabricante. Olha só que linda. E agora, tirar ela da caixa, né? Ah! Ó, soltou rapidinho. Eita, soltou, foi tudo, olha. Vixe. Também essa caixa, olha só. A Minerva, que vai dar vida para a nossa Britney. A fibra dela também não é boa assim, né? Bem grosseira. Cortar os lacres. Mais um. Pronto, agora falta mais um bracinho. Ansiedade, está me definindo neste momento. Puxando e foi. A soltinha da Silva. Fibra dela. Mas, ainda assim, eu acho que é até o mesmo tipo, viu? Só que o detalhe mesmo é que... Está novo, né? Enquanto que aqui está bem manuseado. Já fiz muito choque, né? E agora ela relembrou, né? Ela... Oi, Marielle, você não está me vendo mais aqui? E olha só. Deixa ela, né? Agora é a vez da Britney ganhar movimentos. Sair daquele corpinho manchado. Ah! Cabeça assim para trás. Puxa bem. Os fios de cabelo não podem deixar encostar nada. Porque já aconteceu eu deixar escapulir aqui e derreteu. Secador e... Bora lá! Dois minutinhos, até um pouco mais. Por conta, né? Porque a cabeça é bem mais dura. Não é macia, molinha, enquanto a outra. Queixinho com o ombrinho. E bora puxar. Força. Uh! Fácil. Que bom. Não forçou. Sem derreter aqui as madeixas de transe. Olha esse rosto lindo, 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 né? E o Celine Dion também. Aqui no tom. Mais aproximado. Pelo menos não está manchado, né? De amarelado, de corpinho mais antigo. E vamos esperar. Tomara que caiba. Senão eu vou ter que cortar. Olha só. Não dá. Então, tem que cortar o pino. Primeira parte desse corte. Essa tesourinha aqui. Que é mais para seguir. Então, olha. Tem que cortar a ponta do pino. Tá vendo? Segura, né? E vai. É que essa faquinha, ela está mais para cega. Mas não é tão cega assim, né? Uma vez faquinha, sempre faquinha, né? Vai cortar, sim. Desde que quando a gente espera, corta o dedo da gente. Olha! E foi. Viu? Cortou. Foi tudo. Saiu. Fino, então. Sem aquela ponta. E vem a Britney. Vai ficar de oncinha. Ó, Betis, vamos ver. Aqui, para encaixar. Acho que eu vou dar uma aquecida. Vou aquecer de novo aqui a cabeça. Ela é molinha, mas aí facilita mais para encaixar. Porque, pelo jeito, aqui o vãozinho é menor. E o pino aqui, essa parte branquinha transparente, é mais larga. Então, afrouxar com o nosso amigo secador, né? Dedinhos todos ardendo aqui. Cabecinha já estava quase. E agora, dar o melhor. Sem forçar, para não estragar o pino. Agora foi, olha. Está vendo? Então, o secador. Agora, agora ela não está mais com o pescoço manchado de amarelado. Ai, que legal. Olha a Britney, hein? Ah, ah, ah. Descorda com movimentos. Ai, ai, ai. Que lindinha. Nossa, está vendo? Uma boneca antiga que estava aí também. Não lembro como é que foi que ela chegou. Mais olhida. Colocar aquela roupicha, meio que é de sometimes, né? Sometimes I run. E olha só a Britney transformada. Procurei aqui uma blusinha branca. Aí eu tive que dobrar, né? Para ficar com a barriguinha de fora. Um tênis. Fechou o vídeo. Agora eu fiquei com uma grande vontade de dar uma olhadinha na Shopee. Se eu acho roupinha de colegial para colocar nela. Para ficar mais carinha de Britney mesmo. Porque a blusa, na verdade, ela tem a gola alta aqui. E é topzinho. Então, vou ver se de repente o que eu encontro aí. Para fazê-la mais Britney Spears. E aí, curtiu? Aqui está a Minerva. Meia não dá para passar muito. Dá muito trabalho porque a perna é emborrachada. E aí para passar é difícil. Então nem inventei de ficar forçando. Lá tem um jeitinho de ser indioma. Essa Minerva. E aí. Bora ver então ela bem de pertinho lá no Burger Show. E a Britney chegou aqui na turma. Ai, que linda. Está dando a tela aqui no Burger Show. Olha só. Um lookzinho aqui mais ou menos improviso. improvisado. Para parecer mais ou menos com o do Clip Sun Timers. E aí então. O que me disse? Ficou lindinho, não ficou? Olha só. Agora ela não tem mais aquele pescoço amarelado. Os cabelos, como eu falei, são bem grossos. É uma fibra que fica bem armada. Está vendo? Eu já tentei colocar para baixo, mas não obedece não. Aí então. Será que ela fica linda de colegial? Estou curiosíssima agora. A turminha toda aqui. Linda, linda, linda. Free Britney. Então. Ficou bonita aqui de Sun Times? Está muito, muito, muito linda, não está? Espero que você tenha gostoso. Olha. Que coisa muito bonitinha. E articulada agora, né? Hum? Hum. Linda, né? É nessas horas que se vê que aquela fase Britney, a fase dos Backstreet Boys, N5 e Westlife, nada mudou. Eu continuo amando muito. Até hoje meus CDs deles todos. Você também é fã dela? Comenta aqui debaixo. Nossa, fiquei muito feliz. Ela estava ali guardadinha. Eu sempre quis trocar o corpinho dela. Bem cabelo, bem ruim. Fiz muito choque aqui, tratamento. E aí ele deu uma melhorada. Mas ela tinha poucos fios, né? Meio careca. Rerrotei isso há muitos, muitos anos. E sempre ali no cantinho. E aí agora então, ela falou... Oi, Mary! Ela caiu. Nossa, Britney! Quase que eu coloquei nessa. Não, não. E eu estou pensando agora, eu vou procurar minha Vitória Back. Mas eu acho que a cor aqui não era assim, desse tom de pele, não. É um meio rosado. Vou acabar tendo que deixar no corpinho de Skipper, que está lá há muito tempo mesmo. Mas eu não sei nem onde eu guardei ela. Chegou o grande momento da Britney. Linda, né? Bom, eu espero que você tenha gostado. Caso eu não seja inscrito, inscreva-se aqui no Voto Novela. Você manda dois vídeos novos de Barbies e similares, né? Que isso aqui é similar. Ah, é muito legal. Enquanto eu estava aqui mexendo nela, eu só ficava pensando nas músicas. Pois é, eu sou da velha guarda mesmo. Eu não me desfaço meus CDs. Eu ouço meus CDs, tá? Claro que também eu ouço pelo YouTube. Tenho minhas playlists. Mas às vezes dá vontade de voltar lá naquela época. Ai, quando eu namorava e no maridão. Ai, adolescência também. É tão gostoso. Aí pega ali um CDzinho e escuta. Ai, eu amo demais. E da Britney, é claro, demais mesmo. Tanto é que eu guardo numa parte que tem meus CDs favoritos. E a Britney está lá com esses dois CDs aqui. E os outros dois estão na outra casa já. E aí? Aprovada? Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like no vídeo. E passa nas playlists, né? Tem vídeos aí de várias garotas lindas. Vou fazer uma só de artistas, né? É, não tinha pensado ainda não. E olha que cor linda. Ai, combinou super, hein? Tá brilhosa aqui, mas aviso. Não obedece muito não. Não é que fiz muitos tratamentos. Mas é uma fibra diferente mesmo. Já daquela fibra que não é de obedecer não. Tipo aqui, né? Só que ainda é um pouco mais liso. Olha só como ela tá deitada na pilha das Barbies. Olha o que acontece. Olha o cabelo. Psh, né? Vixe. Quanto que as antigas, quando eu deixo assim, empilhadinha aí, vou pegar depois o cabelo. Se só dá uma sacudidinha, ajeita, tá linda. Bom, espero que vocês tenham gostado. Beijão e tchau. Até os próximos vídeos. E, ah, passa na descrição aqui do vídeo que tem o link dos passeiros, tá bom? E vamos, tchau. Tchau, tchau. Free Britney. Valeuzão. Até os próximos vídeos. Faça uns playlists. Tchau. Cultura e entretenimento é no resenhando.com. Acesse já e divirta-se. Assista outros vídeos nas playlists do Foto Novelas. Acesse já e divirta-se. 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 Tchau, tchau.